Quarta e última parte da Praça da Alguia, sejam muito bem-vindos. Tal como anunciamos, vai ter à sua disposição uma linha telefónica para participar e deve fazê-lo. Nesta próxima conversa falamos hoje de espírito vencedor. Eu penso que é o desejo de todos, é ter realmente essa motivação extra, é ter um espírito verdadeiramente empreendedor. Vamos tentar com os nossos convidados dar algumas sugestões, algumas dicas, como conseguir esse espírito vencedor, como por exemplo responder a uma entrevista de emprego, como fazer um currículo, uma carta de apresentação que é tão importante, como se apresentar para uma entrevista de emprego, tudo são pormenores, pequenos pormenores que podem sem dúvida alguma fazer a diferença. Vamos às apresentações e depois claro que a discussão está aberta não só aos nossos convidados aqui em estúdio, mas aí em casa também. Portanto, se tiver a sua própria experiência para nos contar, dar alguns conselhos, pode e deve fazê-lo. Ora, à vossa esquerda, à minha direita, está Pedro Vieira e Cláudia Vicente e do meu lado esquerdo, Gabriel Augusto e Beatriz Pinto. Cláudia, a Cláudia é especialista em marketing pessoal e vai tentar hoje dar-nos algumas dicas como responder a um pedido de emprego. O que é que é essencial antes de mais? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu diria que, em primeiro lugar, e antes de começarmos a responder seja o que for, devemos fazer um estudo prévio. Eu devo perceber o que eu já fiz profissionalmente ao longo de toda a minha vida e antes de começar a responder a todo tipo de anúncios, devo definir estrategicamente aquilo que eu gostava de poder fazer. Não significa que depois consiga lá chegar, mas devo começar por aí, para não poder, de algum modo, não me perder. Eu tenho este objetivo, depois, naturalmente, que eu preciso de um emprego e mais cedo ou mais tarde eu vou ter, provavelmente, que optar por um emprego que não é exatamente o que eu pretendo, mas eu devo definir qual é o caminho que eu quero percorrer. Este é, no nosso ponto de vista... Você já me teria um entrado na dissertação. Até quando é que eu vou atrás do meu sonho? Eu acho que nós nunca devemos perder o nosso sonho, temos, é, naturalmente, contas para pagar todos os dias e temos que, obrigatoriamente, ter um emprego. O não perder de vista aquilo que eu quero fazer a médio prazo permite-me eu optar, eu ter que entrar no emprego, mas nunca deixo ou nunca devo perder o meu sonho, porque eu entrei para uma determinada função e eu devo, progressivamente, tentar chegar ao meu sonho. Claro que isto é... Posso ter que contornar alguns obstáculos... Posso ter que dar algumas voltas, levar mais tempo do que aquilo que eu desejaria, eu, qualquer um de nós. Contudo, se eu não me perder de vista ao meu sonho, eu posso conseguir escalar um dia mais tarde. Tenho que o ter definido à partida. Eu diria que esse deve ser o nosso primeiro passo. E depois, sim, de eu ter este caminho cor-de-rosa definido, diria assim, então vou começar a dar os meus... a fazer tudo aquilo que eu devo fazer. E, naturalmente, e como referi a Sónia, há um conjunto de etapas muito importantes na procura de um emprego. Há muitas ferramentas e vamos certamente discuti-las hoje. Sim, sim, conversamos todos. Conversa é aberta. E aquilo que eu devo fazer depois desta definição é, naturalmente, preparar-me para quem está do outro lado. Eu quero ir a uma entrevista. Eu quero um emprego. Para eu ter um emprego, eu tenho que fazer uma entrevista. À partida diria isso. Para que alguém me chame para uma entrevista, vai ter, diria, duas peças minhas. Terá várias, mas terá duas, essencialmente. O currículo que eu enviei e a carta de apresentação que eu fiz chegar a este local. E todas estas fases têm de ser pensadas por mim, naturalmente, quando eu estou à procura do emprego. Já ouviu a famosa frase do... Eu já não sei o que é de fazer. Já enviei centenas de currículos. Ninguém me responde. Ninguém me chama sequer para uma entrevista. Para uma entrevista. Isso é uma realidade. É uma realidade da qual nós não podemos, naturalmente, fugir. Mas, ainda assim, eu devo confirmar, cada vez que envio mais um, a ter um cuidado, ou o cuidado que eu... Eu acrescento. Devemos só apresentar um currículo? Não. Devemos também apresentar uma carta de apresentação. Sim. E o que é que devemos se inscrever nessa carta? Na carta, nós devemos fazer os estudos. Devemos tentar dar alguma informação da empresa para onde eu vou. Devo fazer esse estudo prévio. Devo tentar dizer, pelo menos, uma ou duas frases. Sobre aquilo que eu me estou a candidatar naquela empresa. Para não ser uma carta genérica, generalizada. Não posso-me esquecer de mudar o nome da empresa à que eu me estou a candidatar. Essa é uma falha. Muito por um certo anteço. Não me dar erros em português. Não. Fundamental. Escrever de acordo com o acordo ortográfico. Escrever de acordo com o acordo ortográfico. Boa, boa, boa. É uma coisa relativamente importante. E depois devo tentar valorizar ao máximo tudo aquilo que foi o meu percurso profissional. Independentemente daquilo que eu fiz, eu devo valorizar. Então, passei por ele. Então, vou dar-lhe toda a mais-valia. E vamos fazê-lo com exemplos práticos daquilo que conseguimos, por exemplo, no nosso emprego anterior? Devemos dizer claramente qual foi a função que desempenhámos e as tarefas que realizámos nessa função. Porque ser técnico de recursos humanos de uma empresa é completamente diferente de ser numa outra qualquer. Então, eu fui, tive essa função e fiz todo um conjunto de tarefas. É muito importante. Eu lembro-me, quando tinha 18, 19 anos, que alguns dos conselhos que amigos meus um pouco mais velhos me davam era MENTE. No currículo. MENTE. Acrescenta cursos, acrescenta estágios. MENTE. Pode dar mau resultado, não pode? Pode, porque é muito fácil hoje em dia de validar se nós fizemos ou não fizemos essas formações. É muito fácil, ou num curto espaço de tempo, é muito fácil de validar se eu tenho ou não essas competências que digo ter. Eu posso conseguir o emprego, com todos esses disfarços. Mas também posso conhecer a porta de saída. Meia dúzia de dias. E eu diria que, se calhar, o efeito é mais negativo do que não ter começado. É mais uma porta que se vai fechar, porque eu gostei de falsas deparações. Percebemos aqui algumas formalidades. Vamos estender a conversa. Pedro, é preciso também um estado de espírito. Não chega só a ter uma boa cartinha de apresentação que alguém muito habilidoso construiu para mim. O meu currículo pode ser vastíssimo, porque eu era um ótimo académico, tive médias fascinantes. Só que depois falta postura. Falta o foco naquilo a que nos propomos. Sim, e eu diria que isso é a coisa número um que as empresas que estão a recrutar estão à procura no mercado. Eu estava a ouvir com atenção e estava a pensar numa coisa que me passa aqui muitas vezes pela mente. Trabalhando com muitos clientes na área empresarial, com algumas das maiores empresas do país. Seria de esperar que fosse muito fácil a recrutar em Portugal hoje em dia. Seria de esperar. Porque há tanta oferta, não é? Seria de esperar que, havendo muita oferta, fosse fácil encontrar. Para quem está a procurar colaboradores que fosse fácil e que os processos de recrutamento fossem cada vez mais intensos, cada vez mais criativos. Pelo contrário, as empresas queixam-se do contrário, da dificuldade que têm em encontrar bons candidatos. O que não faz muito sentido. E qual é normalmente a queixa? A queixa tem a ver exatamente com a pergunta da atitude. Não são bons, da atitude. Da atitude, sim. Porque aquilo que as empresas estão à procura é de pessoas que realmente se destacam. E o dizer eu já fiz tudo, eu já tentei tudo, será que foi mesmo assim? Eu recuperava aqui uma velha frase do Albert Einstein, que muitas pessoas gostam de citar também. A definição de insanidade mental, que é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E nós às vezes caímos nesses momentos de insanidade mental. Fazemos uma coisa que não funciona, então fazemos mais. Mandamos mais do mesmo, mais corrigos. Porque ainda estamos ao mesmo tipo de empresas. E eu acho que hoje em dia os empregadores estão muito abertos a pessoas que arriscam. Que saem da caixa, que fazem coisas diferentes. E seria de esperar que isto tivesse a acontecer em larga escala. Não está. Por isso, se alguém nos está a ouvir hoje e de repente decide arriscar um bocadinho mais e fazer uma candidatura um bocadinho diferente, eu quase que posso garantir que vai conseguir criar impacto. Porque não há muita gente a dar esse passo. Ok. Nós daqui a pouco já vamos também tentar perceber como é que a Beatriz conseguiu já correr tantos empregos e em todos eles conseguir destaque, ter sucesso. Está atualmente em Vila do Conte. Também o Gabriel Augusto nos vai adiantar qual a necessidade imperiosa de hoje. Não nos esquecemos das redes sociais e de como elas podem ser nossas aliadas, essas redes. Mas, entretanto, temos... Ideias com sabor. Tem uma ótima sugestão para si. Ideias com sabor. É um espaço que fica no coração da cidade do Porto, altamente empreendedor. E porquê? Eu dou-lhe as respostas. É um take-away. A parte da noite só take-away. E durante o dia pode fazer a sua refeição por cá. Está rápida, económica, colorida e é um espaço altamente empreendedor. Comigo está, vou para o vosso meio, à minha esquerda o Paulo, à minha direita o Miguel. Paulo, comece por si. Quais são as grandes singularidades deste vosso espaço? Primeiro, acho que é a qualidade dos nossos pratos e a simplicidade. E também a economia dos mesmos, porque é isso que faz o sucesso disto. É o crescendo com qualidade, com preços muito em conta e nós temos aqui clientes diários, fidelizados, de almoço e jantar. Portanto, é a prova disso mesmo. Se vier aqui a almoçar, quanto é que eu gasto? 6,80 euros. Pronto, e é isso que faz a diferença. Com uma qualidade que eu, a meu ver, acho que é muito boa e é isso que faz o Ideias com sabor. A sua vida, e vamos tentando cruzar por aí, não tinha nada a ver com a restauração. Além da paixão, mas a arquitetura é que é a sua formação. Exatamente. Eu sou licenciado em arquitetura, trabalhei uns anos na área e depois quando conheci o Miguel, eu já tinha uma ideia de... gostava de ter um espaço de restauração. Conheci o Miguel através de uma terceira pessoa, um amigo comum, que o Miguel queria avançar com isto, crescer com o Ideias com sabor que já existia. É uma pessoa que vemos hoje, que espero que continue a crescer. Maravilha. Portanto, conheceram-se a trabalhar. Miguel, vamos para aqui, porque assim ficamos com uma belíssima montra. Já há algo devorada, o que é bom sinal. É sinal que já cá veio muita gente. É fácil trabalhar-se assim com o Paulo? Um ano de conhecimento e já é sucesso? É muito fácil. O Paulo é um sou excelente. Adaptou-se rapidamente àquilo que eu pretendia na altura, não é? Que não é fácil encontrar um sócio. E na altura em que eu conheci o Paulo, achei de imediato que era a pessoa ideal. O Miguel já tem experiência nesta área, não é? Desde que me conheço. Ou seja, a família está ligada à hotelaria, desde há muitos anos. Embora antes de começar com este negócio, há seis anos, não estava a praticar. Os amigos sugeriram, porque sabiam que eu gostava de cozinha e estava cá no Porto, porque eu vivi 20 anos fora do Porto. E acabei por pensar um bocado na sugestão. Entretanto, fui fazer um estágio num irmão meu, que tem um takeaway, e acabei por seguir com o negócio para a frente durante quatro anos. Foi, entretanto, que surgiu o Paulo, através de um amigo. Mas muita luta, porque o conceito disto é, ou seja, comida fresca todos os dias, depois há o serviço, que tem que ser de excelência e... Rápido, extremamente eficiente. Rápido, a pessoa se senta, praticamente já está a ser servida. E o preço, obviamente. O conceito, o nosso conceito é sempre qualidade, preço, serviço. São três coisas fundamentais. Eu penso que nem só na área da hotelaria tem que ser em todo lado, em todas as áreas. Nos dias de hoje, isso também acaba por ser uma mais-valia e uma belíssima ferramenta para a vitória. Eu acho que sempre foi. Eu acho que sempre foi. As pessoas é que não se dão conta. Porque eu acho que as pessoas, quando há um produto de qualidade, não é? Um produto de qualidade, um serviço e um preço, pá, bom, não é? Eu acho que o sucesso está garantido. Eu acho que é uma questão de persistência também, não é? Exatamente. Acreditar naquilo que se está a fazer, não é? Tem assim alguns pratos, Luta, não é? Disse muito bem. Tem alguns pratos que, no vosso entender, sejam os reis do menu ou o vosso menu também vai variar? É muito variado, mas nós temos uma lista de cento e tal pratos. Durante o dia temos quatro diários, dois de carne, um de peixe e um vegetariano. Chega até o fim de semana que não tem vegetariano. E é muito variado, é aquilo que nós fazemos em casa, pegamos em ideias, basicamente, por isso é que tem este nome. Ideias de casa, transportámos-las para aqui e transportámos para o Takeaway. Hoje faria a mesma aposta? Faria, com certeza. E ele também continuaria, não fecharia portas? Sem dúvida. A ideia é continuar e abrir outros espaços, obviamente, que já estão a ser programados, por isso, muito em breve, haverá novidades. Muito bem, ideias cheias de sabor, é aquilo que tivemos a partilhar consigo, além da história de vida, além do empreendedorismo, também a arte de bem-servir no coração da cidade do Porto. Obrigada. Isso já é o hábito também. Vamos ter o caso da Beatriz Pinto, que é licenciada em Engenharia Civil com especialização em Acústica Arquitetónica, que já passou por várias empresas, todas com muito sucesso. E neste momento é diretora de marketing do Vila do Conde da Style Outlet. Olá, muito bom dia também. Acho que a sua formação pluridisciplinar foi... tem sido determinante no seu percurso? Acho que sim. Eu estava a ouvir a Cláudia e o Pedro e acho que concordo plenamente com os formalismos, sobretudo com a questão da atitude. Isso foi fundamental, foi fundamental a formação. Aqui o que é que acontece? Há um percurso que é convencional até um certo ponto e que depois dá-se o passo de arriscar. Isto tem a ver um bocadinho com o perfil das pessoas. Eu realmente lidava mal com a rotina e sempre quis variar e procurar um bocadinho mais. Isto depende da admissão, depende de uma série de fatores. Acabei por arriscar, acabei por ir para fora numa época em que ainda escolhíamos ir para fora. Hoje em dia as pessoas veem-se um bocadinho obrigadas a isso. E um currículo que começa com uma formação muito técnica, não é? Acaba por ampliar-se e adquirir as soft skills necessárias para um trabalho diferente e mais gestão, que eu acho que faz um bocadinho mais de sentido ter isso mais tarde. Em casa, skills, habilitações. Obrigada. Para algumas pessoas que não entendem. Sim, sim, claro que sim. E acabei por, para algumas pessoas ir para o polo oposto, eu não acho que assim seja. Acho que a base técnica é muito importante. e é importante termos uma capacidade de analisar as coisas de uma forma mais racional. Agora, no meu caso, eu necessitava a parte mais criativa. E isso foi adquirindo, adquiri lá fora, por ter adquirido aqui. E acabei por passar por várias empresas e por várias experiências que me permitiram estar onde estou hoje. Mas em áreas completamente opostas. E é também essa, julgo, uma das mensagens importantes. É que muitos daqueles que se arriscam numa licenciatura, se arriscam num curso superior, aprendem-se a esse curso superior e acham que é aquilo que têm que fazer. Não conseguem fazer mais nada, por exemplo. É aquilo que têm que fazer e não fazem mais nada nas suas vidas. Sim, eu acho que não... Isso é outra inedição, não é? Claro que sim. No momento em que escolhemos o curso, não é? Eu acho que é um bocadinho cedo. Muitas pessoas acreditam que é aquilo e até é aquilo que são boas e que devem fazer. Só que estar formatado só para isso, hoje em dia, não é possível. E mesmo quando não é possível, ou se fosse possível, as pessoas devem procurar, experimentar fazer outras coisas. Porque no meio do percurso profissional, surpreendemos, descobrimos que há coisas para fazer que gostamos. Porque quando acabamos um curso, não temos a mínima ideia do que é o mundo corporativo e de que funções é que existem numa empresa. Conhecemos muito pouco e acho que é preciso ter essa experiência profissional, passar por determinados trabalhos que até nos surpreendem e que vemos que somos bons a fazer e a partir daí desenvolver essas capacidades. Porque a formação é muito importante, as pessoas acreditam ainda que não. Não, é importante. Eu não posso simplesmente querer fazer uma coisa e ir fazê-la, não é? Tenho que passar por essa experiência profissional e complementá-la com a formação. Mas à medida que vamos crescendo profissionalmente, vamos percebendo aquilo que somos bons e que podemos fazer. Começa-se a abrir o leque, não é? Acho que quando começamos não sabemos e esse arriscar é difícil. Beatriz, o objetivo profissional nós já o entendemos e a Beatriz é obstinada. E aquilo que mete na sua cabeça corre atrás, não é? E a vida pessoal? Não fica posta em causa? Não fica colocada numa gaveta à espera de uma oportunidade? Não. Quer dizer, pode ficar. Isto depende um bocadinho dos casos. É cada vez mais difícil. Quando agora às pessoas se exige mobilidade, se exige decisões difíceis a nível profissional quando estamos em casal ou quando as pessoas têm que tomar decisões. Só da canona, não é? Exatamente. Pois. É difícil porque não somos americanos e os americanos estão muito mais desprendidos nesse aspecto e a família, e eu se calhar, no meu caso, a família conta bastante e isso fez-me voltar, entre muitas outras coisas, entre o posto em si, mas isso faz sempre voltar porque acho que se não fosse esse o caso, não sei, eu estaria nos Estados Unidos ou no Brasil, eu dou-me bem em certos meios onde posso estar a crescer. Agora, também sinto a necessidade da família e isso é importante. Esse balanço tem que ser feito e as pessoas conseguem esse equilíbrio, só que, no meu caso, como tenho uma pessoa ao meu lado, que é muito parecida comigo, isso é muito fácil de conseguir. Quando temos alguém que nos anula mais nesse aspecto, porque tem um perfil muito diferente, admito que seja complicado. O senhor diz o que está também aqui para confessar, eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar o seguinte, que é talvez a pergunta mais complicada. Em Portugal, a mentalidade ainda é excessivamente conservadora, a mentalidade de quem emprega e a mentalidade de quem quer ser empregado é ainda excessivamente conservadora e essa disponibilidade liberal, sem entrarmos num liberalismo excessivo, essa disponibilidade liberal encontra-se mais noutros países da Europa, noutras empresas que têm uma visão mais global do mundo e também estão mais globalizadas? Sim, definitivamente sim. Eu, comparando Portugal versus outras realidades, acho que estamos muito presos a determinadas coisas. Quando se falava em direitos, eu tenho direito a isto. Não, a pessoa tem que pensar, eu estou a dar mais à empresa do que a empresa me está a dar, eu sou rentável, eu acrescento valor, o que é que eu estou aqui a fazer, não é só, eu tenho este posto, eu tenho estes direitos, eu nunca pensei assim, acho que isso também tem um bocadinho a ver com o que é que a pessoa exige de si própria, mas é preciso perceber se faz sentido o meu posto na empresa, às vezes deixa de fazer sentido e as pessoas têm que ter essa capacidade de entender isso e o mundo cada vez é mais assim. Acho que Portugal também se prende a determinados formalismos, também eu venho de uma realidade recente espanhola, em que todos se tratam por tu, independentemente do posto, e isso é um choque cultural grande, eu estou numa empresa espanhola, continuo numa empresa espanhola e revejo-me nessa cultura. Agora, acredito que seja difícil para as pessoas evoluir quando a geração anterior ainda está muito presa a isso e as expostas ainda estão lá, dificilmente disponíveis para uma geração mais... E deve ser um choque voltar a um local onde as pessoas ainda se tratam por ENGE e por ARC. Olá meu caro Gabriel, Gabriel, quem não está numa rede social, não está? Bom, eu diria que temos que olhar para as redes sociais de duas formas, por um lado, de fato, quem não está lá hoje em dia é difícil de ser encontrado e a questão da procura de emprego, de encontrar uma carreira, não é só uma procura ativa pelo lado do candidato, também existem entidades que estão à procura, portanto, de pessoas com determinado perfil, já como referia o Pedro, portanto, as próprias empresas muitas vezes são elas que partem à procura e as redes sociais são uma forma muito fácil de sermos encontrados e de nós conseguimos destacar algumas características que podem ser importantes nesse processo quando vamos atrás de um sonho, como referia a Cláudia. Por outro lado, as redes sociais trazem o verso que é todo o perigo que pode existir da forma como nós nos expomos nas redes sociais e já não estou a falar do lado pessoal das redes sociais, mas sim também no processo de procura de emprego. Se até há pouco tempo atrás nós só existíamos para uma entidade empregadora a partir do momento em que nós nos candidatamos, salvo uma recomendação ou qualquer coisa, uma referência, hoje em dia não é bem assim, quer dizer, nós enviamos um currículo e o recrutador pode encontrar informações sobre nós a datar de vários anos para trás, de informações que nós... Dizendo, eu fui à casa de banho... Ou mais grave, o meu chefe é um chato, acabei de sair em uma reunião e não tenho paciência para tirar clientes. Às vezes as pessoas querem ter-se do que colocaram no Facebook, não é? Exatamente. E às vezes mais grave ainda não é bem aquilo que nós colocamos, mas sim aquilo que as outras pessoas colocam e que nós de alguma forma não queremos, mas está lá. Também se perde muito tempo no Facebook, não perde? É verdade, mas eu sou daquelas pessoas que vejo o Facebook como uma ferramenta de produtividade também. Sem dúvida. Portanto, qualquer coisa... Com certeza para contatos pessoais, mas muito para contatos profissionais, não é? Claro, e se calhar o Facebook nem é a rede social mais indicada para os contatos profissionais, existem algumas redes sociais. Quais é que... Quais? O LinkedIn, por exemplo, o próprio Facebook tem algumas aplicações... Vemos um celular, não? Sim, portanto, tem ali um exemplo de um perfil, neste caso o meu, portanto, é uma rede social LinkedIn, muito semelhante ao Facebook, no entanto esta é muito mais focada na parte curricular, na parte profissional de uma determinada pessoa, portanto, vem referência de toda a experiência profissional das pessoas, onde nós temos a oportunidade de referir o cargo, as tarefas que estavam inerentes, alguma informação que queremos colocar, depois podemos identificar os skills que nós queremos destacar e esta parte é particularmente importante para que as empresas nos possam encontrar. Há muitas empresas que já utilizam estas ferramentas para procurar candidatos, em processos de headhunting, por exemplo, e muitas vezes fazem esta pesquisa através de palavras-chave, essas que devemos ter nos nossos skills, nas descrições, etc. Por outro lado, este perfil ainda traz uma vantagem muito interessante que é a possibilidade de receber recomendações de outras pessoas com quem nós já trabalhámos e isso aqui traz uma credibilidade muito maior, portanto, à nossa capacidade profissional e acho que é o que é realmente de valor. Portanto, já não são as tais... E que também impede que punhamos a pata na posse, não é? Exatamente. Obviamente que aqui também temos que ter muito cuidado. Os maus comentários também lá podem vir. É, mas aqui os maus comentários nós podemos aprovar ou não. Portanto, há alguma mais gente de segureza. Se der por hora, e o dilite. É, quer dizer, este aqui se calhar queremos esconder, mas de qualquer das maneiras normalmente quem coloca um comentário favorável e que é importante para uma entidade empregadora até porque tem lá já o contacto direto dessa referência e poderá, portanto, buscar mais informações sobre o candidato através disso. Portanto, acho que temos que olhar para as redes sociais sempre dessas duas vertentes. Sim. Mas com a vida cautela também por aquilo que expomos da nossa vida pessoal principalmente, não é? Claro. Nós temos aqui cinco amigos nossos que nos vão contar um pouco da história das suas vidas e do momento que atravessa. Mónica Almeida. A Mónica terminou a licenciatura em 2002 e terminou a licenciatura em que área? Sou professora. Professora. E? Nesta altura? Eu ensino básico e também posso dar aulas ao segundo ciclo, português e inglês. E se calhar neste debate não vou ser um bom exemplo porque se calhar é o início da conversa em que falávamos de um sonho e eu continuo atrás do meu sonho. Eu não me vejo a fazer mais nada a não ser dar aulas porque é a minha paixão. Sim. E se calhar prefiro ter um horário incompleto e ganhar metade do ordenado e fazer aquilo que eu me sinto realizada do que estar a ganhar mais a estar a fazer uma coisa que eu não gosto ou que não me diz nada. Vocês podem intervir e dar conselhos se assim o entenderem. Conselhos ou acrescentos àquilo que forem ouvindo e se quiserem inclusivamente dar algumas ferramentas para colaborarem com estas descrições e com estas pessoas. Sim, eu até agradecia aqui umas dicas porque, por exemplo, tenho muitos colegas meus que dizem que estão cansados porque é ano atrás de ano, sempre à espera que as coisas melhorem e estão sempre a piorar. Já não são muitos, mas já são 10 anos e em esse tempo estou sempre desempregada. Sim. Com o coração nas mãos. Agora tenho um bebê com 10 meses, também não vou concorrer para longe porque não vou levá-lo comigo, porque implica muita coisa e também não o vou deixar para trás. É impensável. E tenho colegas meus que dizem que estão cansados desta vida, que vão fazer outras coisas, mas eu também penso. Mas vou fazer o quê? Boa chega. A da deslocalização. Nós ainda estamos muito presos ao local onde nascemos e à família que nos está próximo. Querem ajudar-nos e falarmos de outros exemplos que conheçam no mundo? Eu acho que nada é eterno. Não se pode pensar, quando se vai para algum lado, não se pode pensar, estou a mudar radicalmente de vida, vou mudar por um período, se encararmos as coisas assim e se realmente queremos voltar, se achamos que é em Portugal que nos sentimos bem e que é aqui que vamos estar, mas vamos fazer uma experiência. Às vezes surpreendemos com isso, não é? Às vezes é só uma cidade, não é? Às vezes é só uma cidade, não precisa de ser um país, isso é verdade. Mas é preciso tomar uma decisão, não é? E é preciso mudar alguma coisa, porque a situação é um bocadinho insustentável, chega a um certo ponto que é insustentável, portanto há que tomar alguma decisão e ver qual delas é melhor para nós, não é? É aquela que conseguimos tomar. E cada um falará por si, não é? Claro. E o meu exemplo serve apenas para mim e para aquilo que eu vivi. Mas eu também de um dia para o outro tive de mudar de Lisboa para o Porto e viajar a 300 e 30 quilómetros e dizia que era aqui que eu tinha o meu trabalho. Era aqui que eu podia dar sustento aos meus filhos e aos meus projetos. Bem sei que estava dentro da minha área, mas pronto, vale o qual, é apenas a minha experiência. Temos mais experiências, é da Maria Fernanda. Maria Fernanda está aqui. Posso dizer a idade? Claro. Para o caso de 40 anos, trabalhou como Relações Públicas numa imobiliária, numa empresa informática, deu formação, depois ficou desempregada durante dois anos. O que foi, Sónia? Para tentar sair desta situação, o que é que fez? Tentei estabelecer-me, então, para fazer face ao meu desemprego, mas foi em vão. Porquê? Porque foi numa altura em que a crise se acentuou mais, se viu mais, e eu mais do que nunca vi a crise mesmo de perto, ou seja, vi aquelas pessoas que gostavam de tomar o seu chá, o seu pequeno almoço, lanchar diariamente, acabaram por não o fazer. Tiveram que o deixar de o fazer. Portanto, porquê? Porque alguns ficaram desempregados, empresas fecharam ali à volta também, onde eu me estabeleci, e foi muito difícil ver realmente essas pessoas se afastarem, e eu tive mesmo que fechar e, mais uma vez, ficar desempregado neste momento. Amigos, ajudem-me. Foi uma má opção aquela área de negócio? Fez uma má perspeção, uma má perspeção da área envolvente? Ajudem-nos. O que é que não... Isso agora, o importante é retirar disso essa experiência e poder rentabilizá-la noutro sítio qualquer. Eu acho que o caminho é sempre para a frente. Acho que as pessoas devem... Ok, vem uma crise, vai ter que haver espírito de sacrifício, as coisas vão mudar muito. Ficando cá em Portugal, as coisas vão mudar muito e as pessoas mudam o chip e pensam Ok, isto correu mal. Mas não tem porquê. Volto aos americanos, corre mal 500 mil vezes, mas aprendemos e fazemos uma coisa nova. De certeza que aquela experiência foi válida até para perceber o que é que corre mal e como é que corre mal. Eu acho que isso é mesmo importante. Ainda voltando, se calhar, ao caso do ensino, acho que novos... Às vezes as pessoas pensarem, formação em empresas, porque não? O inglês é uma área que pode ser... as empresas estão se internacionalizar e isso pode ser outra via. Às vezes procurar fora do formato tradicional não é uma opção, querendo ficar em Portugal, não sei. Eu vou pegar-lhe um susto, mas eu tenho um amigo que optou a ser professor, quis ser professor e acabou em Timor. E está feliz. Está muito feliz. Mas pronto, mas ocorreu. Ocorreu, ocorreu. E calhou-lhe bem. Calhou-lhe bem. Segundo jogo, há uma máxima americana que diz que qualquer empresário de sucesso só o é se um dia faliu. Isso é uma máxima certamente criada por alguém que faliu. O que é mais forte dos empreendedores? Se fomos a aqueles fóruns típicos de empreendedores, vem sempre esse discurso, os fundadores da Jastel e desses... Porque realmente eles falham. E falham muito. Falhamos todos, não é? Falhamos todos. Quem nunca falhou? A palavra falhança é uma palavra muito interessante. E há algumas pessoas que se ligam mais ao falhanço do que outras. Eu pessoalmente gosto muito de olhar para o falhanço apenas como um resultado. Gosto mais de chamar feedback. Resultado é informação. E portanto, estar há 10 anos em busca de um sonho ou lançar um negócio que não funciona é simplesmente um pedaço de informação que nós podemos utilizar agora a nosso favor. E ao bocado gostei muito de uma coisa que eu gostava de saltar aqui, que foi ao bocado assim, o olhar a brilhar. Quando disse o que gostava de fazer. Quando disse que eu gostava de dar aulas. Isso é uma coisa que a maior parte dos portugueses ainda não descobriu. A maior parte dos portugueses ainda não tem uma coisa, ainda não descobriu uma coisa a que se consiga referir com estes olhos a brilhar. Quando o encontra, pode ir um bocadinho mais longe e fazer a pergunta especificamente de que é que eu gosto desta atividade. Porquê é que eu gosto de dar aulas? E às vezes podemos descobrir que aquilo que eu gosto não é propriamente de dar aulas, mas de algo que acontece enquanto eu estou a dar aulas. E posso descobrir que se calhar, e estes olhos vão voltar a brilhar, se calhar a fazer vendas, ou se calhar a trabalhar numa loja. Posso descobrir que há outras formas de conseguir pôr os olhos a brilhar. E nós às vezes de facto fechamos numa coisa. E acho que muita gente ainda, falávamos de falhança, muita gente tira um curso superior e depois acha que se não for trabalhar para o mar e que está relacionado com o curso, quer dizer que esteve a perder tempo, que vai carregar um fardo. Investi tempo, investi dinheiro durante cinco anos. Olhar para o passado dessa forma pode ser muito penoso. Claro, muito pesado. Acho muito interessante esta ideia de olhar para o passado e olhar para tudo o que está lá como uma forma de formação. Dependerá um registro que nos torne em pessoas especiais. Falta também aqui talvez um link-in para algumas vezes. Eventualmente pode ajudar, até porque acho que quem está tão orientado para o ensino, a área da formação é sempre uma alternativa possível, porque é quase uma outra forma de ensinar, uma outra forma de passar conhecimento. E na área da formação, o perfil do link-in é algo que é indispensável, porque as entidades formadoras estão constantemente à procura de recursos para uma ou outra ação de formação. E portanto, acho que sim, pode ajudar perfeitamente. Já está inscrito no link-in? Vai, não é mesmo. Estou desempregada, Jorge, mas isto que me aconteceu, não considero isto como um falhei, não falhei. Não considero isto e eu vou continuar e vou procurar e isto foi, serviu-me de experiência para melhorar. Se tem dois filhos, tem que ir ao doutor. Ora, exatamente, tenho três filhos, obviamente, tenho três, então vou continuar a procurar, mas a minha área não tem nada a ver com esta que neste momento eu estava, mas é uma coisa que eu quero, eu gosto e vou conseguir e vou na mesma em frente e vou procurar conseguir novamente dar a volta. O Luís está aqui ao lado, é o único dos rapazes, homens, que estão neste grupo de amigos para nos falar da sua experiência. Qual é a do Luís? Luís, conta-nos. Portanto, estive na Oliva, em São João da Madeira, fui lá em engenheiro metalúrgico. Percurso académico completo, licenciatura? Licenciatura, mas preciso de uma tese para ficar com o mestrado. Ok. Depois, a empresa fechou, como se sabe, acabei por arranjar o que aparecia para arranjar alguns fundos, depois, mais tarde, apareceu-me um serviço que facilitou-me a contactar com várias empresas e, através disso, consegui um lugar de Customer Service na Amcor Flexible Sport. Também fiz engenharia de processo lá, mas devido às contenções económicas mundiais e muita pressão, estão em redução de custos e headcount, ou seja, redução do número de funcionários. Quantas pessoas da tua geração, quantos companheiros do teu curso estão a exercer? Na altura em que tive, geralmente, os diretores do departamento da Faculdade de Engenharia mencionavam à volta de 85% taxa de sucesso e impercabilidade após seis meses de término do curso. Sim. E, na realidade, foi isso que tu constataste? Neste momento, agora, talvez seja mais complicado, mas, na altura, existia muita saída, ainda existia, mas mais para o estrangeiro do que cá em Portugal. Recorreres outras áreas profissionais, também já passou pelo horizonte, claro. Sim, sim, sim. Por isso é que também realizei o Customer Service. E não desistes? Não desisto. Mando currículos, estou inscrito no LinkedIn, passo pelo Neto Emprego, Neto Empregos, M-Searchs, tenho currículos que envio para a Inglaterra, totaljobs.com, já envio meu currículo com tios para a Suíça também, estou... O que é que sugere? A primeira coisa é que ele não pode parar naturalmente de o fazer, e eu... Ele ouve-me a mesma, fica a frota. Ele ouve-me a mesma. Eu sugeria que pudesse fazer um exercício, talvez até com um, dois amigos, que é algo que nós sugerimos que possa ser feito, que é pedir a alguém diferente dele que olhe para o currículo, para os locais onde ele está a fazer as respostas, para a forma como ele escreve e responde a essas respostas. Quando nós fazemos esta tarefa de uma forma muito rotineira, muitas vezes, corremos o risco de deixar, mas eu já estou a dizer tudo, mas porquê que não me chamam? Então vamos pedir alguém para fazer por nós, de uma forma crítica, e se cá vamos encontrar algumas coisas, algumas formas diferentes de dizer a mesma coisa, mas que possa chamar mais a atenção. Pode ser. O que é que é essencial numa carta de apresentação? Uma carta de apresentação é muito importante se nós valorizamos aquilo que já fizemos. Fomos ouvintes aqui mais do que um exemplo. Por mais curto ou mais longo que tenha sido a minha experiência, eu devo pegar em todos os pontos, de todas as coisas que eu fiz e valorizá-las ao máximo. Não estou a mentir, mas estou a valorizar ao máximo aquilo que eu consigo fazer. A carta tem que ser sempre, ou deve ser, quer a carta, quer uma resposta, numa qualquer rede social, deve ser sempre direcionada à empresa a quem eu estou a candidatar. Eu tenho que conhecer um pouco daquilo para onde eu quero ir. Investigar sobre a integrada. Fazer este estudo. É um trabalho, procurar trabalho. Eu diria cada vez mais que isto é muito importante. Temos de nos preparar muito bem, porque aquilo que nós queremos é chegar até à entrevista. Toda a informação que eu conseguir antes vai certamente fazer com que o recrutador me possa chamar. Não chegar a atrasar. Não há hábito de entrevista. Não chegar a atrasar. Saber exatamente qual é o local da entrevista, chegar com algum tempo de antecedência, saber exatamente com quem eu vou falar quando eu chegar ao local, que é uma coisa que também, porque as pessoas estão nervosas, é normal que isso possa acontecer, e chegámos a um sítio, podem existir 10 pessoas a fazer entrevistas naquele momento e eu tenho que saber a quem eu tenho que me dirigir. Confere chegar com a antecedência para estar relativamente calmo, não chegar a ofegar à entrevista. São todas coisas que parecem bom senso. Sim, são pequenos truques, não é? E eu diria que à medida que nós vamos passando mais tempo a fazer este exercício de procurar ir a entrevistas, podemos ter a tendência, e é um alerta que deixo, de ficarmos mais descontraídos, menos atentos. Cada entrevista tem que ser encarada, por mais que seja muito doloroso o processo, como aquela entrevista. Esta é a minha entrevista, eu vou arranjar este emprego. Tenho que ter os mesmos cuidados de fazer todas as coisas que sugerimos, de me posicionar, ter uma escuta ativa, de responder diretamente a todas as questões que estão a ser feitas. Tudo isto é muito importante, ainda que seja a minha quinta entrevista do dia, depois de sete meses à procura, todos os dias da empresa. A reforma como nos apresentamos também é muito importante. É um dos pontos. Falávamos há pouco lá fora sobre esse aspecto. Não há, naturalmente, uma cartilha com os pontos, o que é que eu devo vestir ou o que é que eu não devo vestir, como é que eu me devo calçar ou como é que eu não devo fazê-lo. Naturalmente que há o tal, faz parte do tal estudo prévio que falávamos. E bom senso. A empresa, por onde eu vou, a função que eu me estou a candidatar, eu como pessoa, porque não me posso anular na totalidade só porque estou a ir a uma entrevista de emprego. E depois, o bom senso. Em caso de dúvida, que é uma das dicas que nós damos no nosso curso, em caso de dúvida, se eu não sei exatamente para aquilo que vou, devo optar sempre por algo relativamente discreto. Agora temos que me prestar o que é que é o relativamente discreto. Muito variado. Sim, sim. Trouxe dois exemplos. Trouxe dois exemplos. Muito a conversar sobre isso. Sim, então. Não querendo naturalmente dizer o que é. Estigmatizar. Estigmatizar. Não há correto nem incorreto, mas eu diria que podemos, em caso de dúvida, optar por um vestuário mais discreto. Eu diria o vestido com blazer, que podemos retirar nesta altura do ano, quando estamos à espera para serem entrevistados. Não fica mal, naturalmente. É algo que, genericamente, pode servir para uma grande parte das empresas. Mas, naturalmente, não há uma fórmula mágica. É importante que a pessoa se sinta à vontade, porque ela vai ser testada e vai estar ali durante alguns minutos, naturalmente, a falar sobre si própria. O segundo modelo que nós temos. Mais uma vez, a empresa, se fosse uma empresa de espetáculos, com alguma criatividade, ligada ao mundo do espetáculo, poderia, eventualmente, fazer algum sentido aquele tipo de vestuário. Se eu sei, e lá está, o estudo prévio é fundamental. Se eu sei, então eu adocumo. Se eu não sei, eu optaria por ter, talvez, um sapato mais discreto e optaria ou por um vestido, eventualmente, ou por duas peças mais sóbrias, diria eu. Não há um problema diferente daquele modelo, assim, genericamente, para uma entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas. Também, porque eu tenho que começar a exigir. Temos de contar sempre muito. E temos de levar isso em linha de conta com o preconceito. Porque quem nos olha pode ter ideias pré-concebidas, do modo como devemos estar vestidos, do penteado que se apresente, da tatuagem que vem à amostra, do piercing que usamos, e quem emprega, emprega e escolhe, não é? E isso também tem de ser levado em linha de conta, por muito injusto que possamos entender essa decisão. E o Nisse Rodrigues está a falarmos da Maia, está ao telefone e quero também deixar o seu testemunho. O Nisse, olá, boa tarde. E o Nisse? Estávamos a contar consigo ao telefone. Espero que esteja a ouvir. Olá, eu Nisse. Bom, o Nisse não entra para já. Nós prosseguimos aqui a nossa conversa. Temos aqui a Sandra Matos. Sandra, Sandra, Sandra. Olá, Sandra. Peço desculpa. Estava a virar para o lado contrário. Sandra, no caso concreto, o que é que sucedeu na vida? Eu dei licenciatura em 2008. Licenciatura, hein? Psicopedologia clínica. Sim. O emprego na área, especificamente Psicopedologia, não consegui encontrar. No entanto, para fazer face às dificuldades financeiras, fui procurando outros trabalhos. Desempenhei funções como promotora, formadora, no fundo como professora também. Sim. Só que não foram de longa duração, não é? Não. São sempre trabalhos alimentares. Muitos prédicos. Mas não é isso que me faz desistir de procurar outros. Só que para constituir família? Vai-se adiando o sonho, dia após dia. Acaba por ser um bocadinho a falta de esperança no futuro, porque vemos os anos a passar e apesar de tentarmos a situação, não muda. E isso torna tudo muito mais difícil. Procurar no estrangeiro uma resposta a essa vontade, já foi tentada? Sim, sim. Há pouco tempo também havia currículos, nomeadamente para a Suíça também, França, visto que também... Há um local onde se consiga lá, apenas porque nos apetece entregar o currículo em mão. Exatamente. Geralmente por sites, na internet, plataformas de emprego. Sim, sim, sim. Só que os obstáculos são mais comuns. E em um negócio próprio? Não tenho propriamente um negócio próprio, tenho também algumas oportunidades que tento ganhar dinheiro online. Mas pensado na perspectiva de um negócio próprio? Ainda não pensei, porque também é preciso investimento inicial, coisa que... E é preciso investimento? E muitas vezes isso também impede que muitos dos sonhos se realizem, não é? Eunice já está. Já está em linha? Obrigada também pelo seu destino. Bom dia, Eunice. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Quer partilhar a sua experiência connosco? Sim. Eu liguei, nomeadamente, para partilhar uma parte de realização profissional para além do nosso curso, ou da licenciatura que nós tiramos. Eu sou licenciada em educação de infância. Exerci, de alguma forma, esse curso, com estágios e com a substituição de algumas educadoras, mas para além de 14 anos que trabalho numa empresa em Portugal. E vou-me deixando trabalhar. Exatamente há pouco ouvia a referência ao brilho nos olhos, porque, de facto, esse brilho consegue ser transmitido pela nossa força anímica e por uma vontade de nos entregarmos também a um outro tipo de profissão, por assim dizer. É, de facto, precário o trabalho em termos de professores em Portugal neste momento, mas julgo que, em termos de brilho profissional e de força anímica, nós conseguimos, se tivermos essa vontade, participar de uma outra forma ativa no país. E era esse o meu... E isso também depende da nossa vontade, não é? Depende muito da nossa força e da nossa vontade. Nossa postura. São muitos os fatores que nos atiram exatamente no sentido contrário, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer, provavelmente, durante este meu percurso nesta empresa, que é uma das mais sólidas no nosso país, me tenha dito para desistir e, se calhar, para ir agarrar aquilo que é o meu sonho. Se calhar, e eu tenho uma filha de 3 anos, os nossos sonhos passam por, de facto, gerirmos as coisas de uma outra forma. E essa gestão, de facto, é nós nos darmos uma oportunidade, a nós como profissionais, de também mostrarmos que somos capazes numa outra área e numa outra vertente. Sim, senhor, fica o seu testemunho. Muito obrigado por também ter participado. Então está, esta variação de energia, não é? Que muitas vezes necessitamos de fazer e nós estamos também preparados, muitas vezes até por influências familiares, não é? Porque os nossos pais nos... Andei-te a pagar um curso, não é? E agora tu vais fazer algo completamente diferente com a tua vida, não é? Nós temos aí... Há uma série de paradigmas que entram em ação. Esse é um deles. Outro dos paradigmas é que muitas pessoas estão ligadas à ideia de que o trabalho é uma coisa que é muito gostosa, é penosa, é algo que nós temos que fazer. Ui, claro que vai ser o livro. Tenho asas, tenho asas. Temos que trabalhar. Agora estávamos a ouvir falar de coisas diferentes. Estávamos a ouvir falar de realização, estávamos a ouvir falar de explorar novas competências, novas áreas. São coisas muito diferentes. Eu tenho três filhos e há uma coisa que eu faço com eles, sempre fiz com eles, que é quando eu saio de casa a dizer que vou trabalhar, saio com um sorriso na cara. E saio, primeiro, porque gosto daquilo que faço, genuinamente. Segundo, porque tenho este sonho, que é que eles um dia, quando forem mais velhos e chegar à altura deles de ingressarem no mercado de trabalho, que o façam em busca de coisas que sejam apelativas, que sejam interessantes e que possam fazer uma descoberta, que eu fiz, e acho que muitos de nós fizemos, que é que eu posso ser feliz como CEO de uma multinacional, mas eu também posso ser muito feliz como a servir cafés, eu posso ser muito feliz a varrer ruas. E nós vemos em todas as áreas de atividade pessoas que ganham o nosso respeito e admiração, porque estão a dar o melhor de si próprias, estão a ser felizes, estão a servir os outros. E, às vezes, nós defendemos-nos muito e não nos chegamos a entregar, realmente. E às vezes dizemos, anda a fazer uns pescados, anda a fazer umas coisas, não é? No outro dia alguém me dizia, agora anda a fazer vendas, como se fosse uma coisa menor. Como se fosse menor, exatamente. Foi a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida, foi a coisa que eu mais aprendi, foi enquanto fui a vender. Ok, e podemos ser felizes a acreditar em magia ou não? E podemos ser felizes a acreditar em magia ou não. É o seu mágico ser feliz. É, o mágico ser feliz é o mágico, não acreditar em magia, porque parte, é um livro cheio de ferramentas, são ferramentas da programação neurolinguística e parte deste princípio muito simples de que a nossa vida pode, de facto, ser mágica, porque nós temos o dom de a transformar. Mas, no fundo, não há magia nenhuma. Há só um ser humano com os seus pensamentos e fazer determinadas escolhas e ter determinadas ações, não é? É por isso que é tão bom estar vivo. Nós podemos escrever o dia da manhã. Já chega de não, João. Nós já vivemos com uma carga negativa tão grande que tudo nos é impossibilitado, porque se não formos nós a pensarmos e a dizermos que sim e a perspectivarmos a vida com vontade de o fazermos, torna-se tudo ainda um pouco mais complicado. Nós temos só, Filomena, esteves ainda à nossa espera, temos muito pouco tempo. Filomena, conte-nos com a brevidade possível o seu percurso. Então, é assim, a minha área foi sempre vendas, desde os meus 20 anos, não é? Há 24 anos que eu estou nas vendas e, pronto, queria continuar. Em 2007 eu fui obrigada a vir para casa porque tive tanto, tanto, conduzir, tanto, é a minha zona de trás dos montes, era a minha zona de trás dos montes, ganhei anorexia, tive que vir para casa por uma questão de saúde, tive dois anos em casa a tratar, e quando voltei ao mercado já não estava aquilo que era. Claro. Só faço aos fins de semana, agora quando... Mas tenho que continuar à procura e... Sim, sempre, sempre. Ah, isso existiu nunca. Jamais. Nós aqui na RTP também estamos, como todos sabem, a atravessar o momento de incerteza, mas não é por causa disso que deixamos de nos empenhar a 100% como pudemos provar através do Verão Total. Ficam aqui estas imagens de como há alegria no trabalho.